No dia 24 de fevereiro de 2012, a Justiça Eleitoral, responsável pela organização e condução das eleições, completa 80 anos da sua criação em 1932. Uma história de lutas e conquistas que você conhece agora. A Justiça Eleitoral nasceu a partir da ideia de se criar um órgão para cuidar exclusivamente das eleições. Desde os tempos do Império, havia denúncias de prática de fraudes eleitorais. Para mudar essa realidade, na década de 30, surgiu um movimento que buscava a modernização do país, a chamada Revolução de 1930. Uma das bandeiras foi a moralização do processo eleitoral. Em 1932, o primeiro Código Eleitoral cria a Justiça Eleitoral com a tarefa de realizar todos os trabalhos eleitorais. Em maio do mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral instala-se no Rio de Janeiro. Foi o passo mais decisivo para a legitimação do sistema político. Por que a legitimação? Porque era um poder independente que passou a julgar as eleições. Não só a julgar, mas a fiscalizar o processo eleitoral, a diplomar aqueles que eram eleitos. Então, isso foi uma verdadeira revolução. O Código de 32 introduziu o voto secreto, o alistamento feminino e o sistema de representação proporcional em dois turnos simultâneos. Pela primeira vez, a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, mas ainda era admitida a candidatura avulsa. Esse código já previa o uso de máquina de votar, o que aconteceu na década de 90. Essa também era uma ideia no sentido de eliminar a intermediação do ato de votar até o ato de apuração, para que não houvesse interferência na vontade desse eleitor. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo. A polaca, como ficou conhecida a Constituição de 1937, extinguiu a justiça eleitoral, aboliu os partidos políticos, suspendeu as eleições livres, estabeleceu a eleição indireta para a presidente da República com mandato de seis anos. Após oito anos no poder, Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um golpe que uniu a oposição aos militares. Era o fim do Estado Novo. Conhecido como Lei Agamenon, o Código Eleitoral de 1945 restabeleceu definitivamente a justiça eleitoral no país, que voltou a organizar o alistamento eleitoral e as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral foi novamente criado e passou a funcionar no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1960. Os poderes voltaram a ser independentes e errônicos, como diz a Constituição até hoje. E a justiça eleitoral está exatamente colocada nesse contexto, porque a justiça eleitoral é uma justiça do poder judiciário, do Brasil inteiro, evidentemente, mas é vinculada que é uma parte do poder judiciário, e uma parte importante para a democracia, porque sem legitimidade de eleições não existe democracia. Em 1945, com o fim da ditadura do Estado Novo, era preciso preparar o país para o restabelecimento da democracia. Um desses instrumentos fundamentais era justamente o restabelecimento da justiça eleitoral. Que em 1945, o Código Eleitoral de 1945, que recriou a justiça eleitoral, ele resgatou, na realidade, diversos dispositivos que já estavam no Código de 1932. Então, por exemplo, o sigilo do voto, que foi a grande contribuição da justiça eleitoral para a democracia brasileira, os instrumentos criados para garantir, de fato, que o voto fosse sigiloso, eles já estavam lá em 1932. Uma das tarefas importantes da justiça eleitoral, depois de sua reinstalação, em 1945, foi conscientizar as pessoas sobre o ato de votar. A Constituição da República, promulgada em 1946, consagrou a justiça eleitoral como um órgão do Poder Judiciário. Em abril de 1960, o Tribunal Superior Eleitoral foi transferido para a nova capital federal, em Brasília. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob o regime militar. O período foi marcado por uma sucessão de atos institucionais, com os quais o regime militar conduziu o processo eleitoral. Lembranças muito vivas na memória do eleitor João Batista de Medeiros, que, aos 79 anos de idade, não abre mão de participar da vida política do país. A gente brigava pelos candidatos, brigava pelas eleições. Aí, quando vieram os militares, que cancelaram tudo, foi uma decepção total. Uma decepção total, porque nós não tínhamos mais vezes nem voz. Graças a Deus, no dia que voltamos às eleições diretas, foi o renascimento do Brasil. E graças a esse renascimento do Brasil, nós conseguimos renascer também como cidadãos, votando em quem a gente escolhia, não o que era determinado. Com a redemocratização, começa uma nova etapa na história da justiça eleitoral. Em 1985, após campanha pela realização de eleições diretas, Tancredo Neves é eleito presidente por um colégio eleitoral, mas nem chega a tomar posse. Com a morte de Tancredo, José Sarney assume a presidência da República. Nesta época, o país vivia uma nova realidade democrática. Várias alterações jurídicas foram feitas. Dentre elas, a promulgação da Emenda Constitucional nº 25, que restabeleceu eleições diretas para presidente e vice. Da redemocratização do país, surge a necessidade de uma nova Carta Política. Promulgada em 1988, a Constituição Cidadã estabeleceu a eleição direta para os cargos de presidente, governador, prefeito, senador, deputado e vereador. E instituiu o referendo e o plebiscito como formas de participação popular. A nova Carta também trouxe o voto facultativo para os analfabetos, jovens com idades entre 16 e 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Estão passando por esta vida como cidadão que vota, que procura acertar no voto e que jamais votou só para ser beneficiado por esse ou aquele candidato. Se todos os brasileiros tivessem o voto consciente, realmente, nós conseguiríamos mudar o futuro do país. De 88 para cá, a Justiça Eleitoral promoveu muitos avanços. O primeiro deles foi a criação do Cadastro Nacional de Eleitores em 1986. O registro das informações dos cidadãos deixou de ser feito em papel pelos estados. Em 1996, parte dos eleitores passou a votar por meio de urna eletrônica. Em 2000, essa inovação foi estendida a todas as sessões de votação. Depois de informatizar o voto, a Justiça Eleitoral começou a se preparar para dois novos desafios. O recadastramento gradual dos eleitores para identificação por meio das digitais e a utilização de satélites em locais distantes para a transmissão cada vez mais rápida dos resultados das eleições. Nós acreditamos que um ponto importante da Justiça Eleitoral é fazer com que o eleitor realmente acredite e confie no processo que nós trabalhamos. Fazer com que ele tenha a certeza que o voto que ele colocou na urna eletrônica é um voto contabilizado e totalizado. Para isso, nós investimos muito, além da segurança das urnas eletrônicas, na rapidez da transmissão desses votos até o Tribunal Regional Eleitoral, onde é totalizado. Para isso, nós utilizamos tecnologias de comunicação de dados e, dentre elas, a de comunicação via satélite. Isso faz também com que os votos das regiões mais distantes sejam os primeiros a chegar. Em menos de meia hora após o final da eleição, eles já estão no TRE. E já a partir de 2012, não será mais necessária a utilização de duas urnas no caso de uma consulta popular feita no mesmo dia de uma eleição. Com o aprimoramento dos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo próprio TSE, uma consulta popular pode acontecer junto a uma eleição, vai ser totalizado de forma unificada e existe um resultado próprio para a consulta popular e um resultado próprio para as eleições. Cada vez mais a justiça eleitoral obtém reconhecimento nacional e internacional pelo trabalho desempenhado na gestão das eleições. Não tem nenhum outro país que tenha uma justiça eleitoral tão atuante, tão dinâmica, tão rápida, tão eficaz. E tão legitimadora do sistema eleitoral e mais do que isso, da própria legalidade do regime. Tudo isso nos faz hoje, em matéria eleitoral, o país mais moderno do mundo. Essa atuação eficiente tem contribuído para o aprimoramento da democracia do país, garantido a transparência nos processos eleitorais e o respeito à vontade do povo expressa por meio das urnas.